Bem, e olha só, galera, ó, após inaugurarem uma barragem na fronteira com a Azerbaijão, o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Irã morreram na queda do helicóptero presidencial nesse último domingo, agora ontem, dia 19. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, anunciou Mohamed Mokbal, olha aí, como presidente interino, que deve convocar eleições e realizar elas nos próximos 50 dias. Olha aí, cara, se as coisas estavam complicadas no Oriente Médio, quem sabe agora complique um pouco mais, e esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. Vamos que vamos, estou aqui com o Ju Mascavo. Fala comigo, Ju, quer dizer então que, pô, helicóptero presidencial iraniano caindo e o Mossad está de férias, enfim, né, tudo muda na geopolítica internacional, né? Calma, calma, calma aí. Vamos pegar a leite. Vamos com calma, tá? Vamos com calma, Salmazo, olha só. Diga lá. O que acontece, na província do Azerbaijão Oriental, caiu o helicóptero presidencial, nele estava o presidente do Irã, o ministro das Relações Exteriores, mais sete pessoas. Eles estavam voltando de uma cerimônia de inauguração de uma barragem na fronteira com o Azerbaijão. E, bem, aquela região montanhosa com o adicional do tempo, no momento do acidente, foi o que até agora se causou o acidente, né? Então, muita umidade, muita neblina e o helicóptero caiu, não deixou nenhuma pessoa viva. Bem, esse helicóptero foi encontrado a cerca de 60 quilômetros do local onde aconteceu a cerimônia de inauguração da barragem. O Ebrahim Raisi, o presidente do Irã, era o preferido na linha de sucessão de líder supremo no Irã, né? Quem está no poder agora desde 89 é o Ayatollah Ali Khamenei, e o Raisi seria o provável sucessor. Eu já me adiantei e coloquei ele na tela aqui, tá? Junto com a matéria aqui. Eu já me adiantei e coloquei ele na tela aqui, junto com a matéria da Carta Capital. Sim, inclusive, tem algumas imagens anteriores ao acidente, um pouco antes de acontecer o acidente, que é quando eles estavam indo ao grão da barragem. Se você quiser colocar, fica à vontade. Vamos lá. Foram mais de 12 horas de resgate, mais de 20 equipes de resgate enviadas, inclusive a Arábia Saudita, que por muitos anos teve uma relação muito complicada com o Irã, são sunitas e quem está no poder no Irã são xiítas. Foram mais de 12 horas de resgate e, infelizmente, morreram nove pessoas. Bem, o Ayatollah Khamenei anunciou que o Mohamed Mokber vai ser o presidente interino. Ele foi eleito vice-presidente junto com o Hebrahim Raisi, nas eleições de 2021. Uma vitória esmagadora contra o que estava anteriormente, que era mais moderado. Esmagadora e quase sem oposição, né? Bem, o Rice e o Mokber se elegeram prometendo alguma liberdade de expressão e respeito aos direitos fundamentais, mas também com uma agenda de benfeitoria aos pobres e de combate à corrupção, apesar, enfim, dos dois estarem envolvidos há muitos anos como cabeças das empresas, dos conglomerados empresariais ligados ao Ayatollah. A perda do Hebrahim Raisi pode significar uma grande complicação no jogo político que a China estava fazendo ali na região. ele fazia um papel de contenção em relação aos conflitos provocados pelas chamadas milícias islâmicas, né? Sim. Hezbollah, os Utes, o próprio Hamas. Em toda a região, né? Em todo o Oriente Bédia, né? Em diversos países, né? No Liba, no Iêmen. Sim, então é isso. Sim, então isso é... A morte do Rice vai impactar muito a política da China, né? A China, que é um dos principais parceiros comerciais do Irã hoje, eles importam... A China importa 80% do petróleo iraniano. Caramba! São um milhão e meio de barris por dia. Sobre o próprio Heiz, ainda falando sobre ele, o passado dele, um pouco do passado dele, o passado dele é que ele, desde os 20 anos de idade, faz parte do sistema judiciário do país... Sim, 20 e poucos anos, na realidade, né? Particou de tribunais de fuzilamento. Sim. Né? E eu não consigo entender muito bem como que ele se elegeu... Como que noticia o que ele tem se elegido com uma agenda um pouquinho mais... Moderada, de direitos humanos e tal, tal, tal. Não, é porque, na verdade, ele é ultraconservadorzíssimo, né? Inclusive, mesmo depois da morte da Massa Amini, uma moça curda de 22 anos que foi presa pela polícia da moralidade, a polícia religiosa, e foi morta sob a custódia deles, porque ela não estava usando o véu. Vieram protestos, 500 pessoas morreram nesses protestos, por causa da repressão, e mesmo depois de todos esses protestos, houve uma grande vitória política agora nas eleições parlamentares, uma vitória política para o próprio Heinz. E agora ele morreu, e o jogo político do lado de fora do Irã tá ficando mais estranho. Mais instável também, né? Porque não tem... É, e sim, porque não tem essa figura de contenção. O Rice representava uma figura de contenção nas... Imaginem vocês, né? Imaginem vocês como tá no Irã a parada. A gente, tipo, mostrou ali um vídeo em que ele aparece aqui, ó, galera. Eu vou até fazer o destaque aqui, ó. Eles aparecem aqui, a galera que aparece com esses turbantes pretos aqui é porque eles se colocam como descendentes diretos do Maomé, tá ligado? Assim, tem uma fita meio hierárquica da religião, da parada ali. Então, o fato dele ser fundamentalista e ultraconservador é o que credencia ele a fazer parte, ser presidente do país e tudo mais, dentro dessa agenda e, enfim, por mais moderada que possa aparecer dentro dos parâmetros iranianos, mas é um cara ultraconservador que entrou a partir disso, a partir de ser ultraconservador, conseguiu essa carreira aí, né? Tá no judiciário desde os 25 anos, virou presidente aí e tudo mais e faz parte de um conselho lá de, sei lá, 88 parlamentares, não sei se é bem parlamentar, mas é um conselho lá que eles têm, que é quem escolhe quem vai ser o próximo, de quem vai ser o próximo é atolado, né? No caso, o Kamenei, antes, na sequência do Comeine e tudo mais. Sim, e aí, é isso, a China perdeu o grande aliado que ela tinha ali e a situação no próprio Irã, bem, é uma inflação muito alta, né? Vai ser uma disputa acirrada agora para a sucessão, quem vai ser o próximo líder supremo, né? Será que vai ser o Mockberg? Não dá para saber se vai ser o Mockberg, se vai ser outro. Um dos filhos do Kamenei é um dos favoritos para a linha de sucessão, porém, cai no problema, no seguinte problema, que seria uma sucessão hereditária, que foi uma coisa como batida na Revolução Islâmica, né? Que é a sucessão hereditária que tinha no governo do Shah. Então, se o filho do Kamenei for escolhido, então vai cair nessa contradição e vai só acirrar ainda mais os ânimos. Então, são notícias muito quentes, vindas dessa terra, cheia de petróleo, queimando. E muito poder nuclear, e muito poder nuclear também, né, mano? Uma terra com muito poder nuclear. Quando a gente tá falando do Irã, a gente tá falando da Mesopotâmia, né, galera? Estamos falando do início da civilização ali também, né? Os caras são pesados, os persas e tudo mais. Então, o Irã, dentro ali, por ser um pilar forte dentro do Oriente Médio, né, quando passa por algum tipo de desestabilização, desestabiliza a região inteira que já tá no verve, né, de acontecer algo desastroso, né? É, desde que os Estados Unidos saíram do acordo nuclear, né, em 2018, né, o Irã tem descumprido esse acordo nuclear também, assim, e a agência, né, que... Agência Internacional é... Ai, meu Deus, esqueci o nome, gente. Reuters? Deve ser alguma filiada da Reuters, se não é a Reuters... Não, a Agência Internacional é... Eu anotei aqui, gente. Tem problema não, tem problema não. Só porque eu tô nervosa e não ao vivo. Pega nada, pega nada. Pode seguir. É a Agência Internacional de Energia... Ah, tá. Uma agência, tipo, nacional, entendi. Era uma agência internacional de notícias, entendi. Enfim, é... A questão é que o Irã, eles têm... O Irã tem produzido material nuclear suficiente pra ter bomba atômica. E a agência tá o tempo todo, já há algum tempo, há alguns meses, apontando pra esse fato, né? Então, a gente tem a escalada... Nuclear. De novos conflitos e o risco nuclear ainda maior. Meu Deus, é complicado, galera. Com a morte do Hebraim Reis. É, pode ser que é complicado, né, galera? Então, a gente tá falando da Revolução Islâmica aí, que a gente falou um tempo atrás aí, que veio e tornou o Irã o que é, né? Se você for ver as fotos de Teherã antes da Revolução Islâmica, cara, era Estados Unidos, assim, né? Mulherada à vontade, mini saia na universidade, tudo acontecendo normal, mundo normal. E, de repente, tudo muda a partir de um fundamentalismo pesado que a gente vê, tendo a sua gênese aqui no Brasil, assim, né? Com esse poderio político e violento, né? E esse lance, esse desprezo pelas regras, né? Essa ideia de domínio, tudo isso que a gente viu aí, né? Nesse atolado, desde o Comeine, agora com o Kamenei, com quem vier depois, seja o filho dele, ou seja, quem sobrar aí desses... Enfim, dessa guerra, desses conflitos aí. Mas é isso, né, Jus? Tem mais alguma coisa pra gente... Só me corrigindo, é a Agência Internacional de Energia Nuclear mesmo, é isso. Ah, tá aí. Então, fechou. É isso, Ju? Fechamos por aqui? Assunto complicado também, né? A gente vai voltar a falar sobre ele durante a semana, não é hoje que a gente vai cobrir tudo. É, a semana começando quente, quentíssima, gente. Mas vamos lá, mas é isso aí. E a mesma pergunta que fica pro final, só pra gente... Hum, e o Mossad? Tá dormindo ou não? É, então, não tem... É, não tem ainda nenhuma especulação, nenhum rumor. Uhum. Vou deixar quieto, então. Parte do governo ou da imprensa iraniana. Vai haver investigações, mas por hora... A tensão é tão grande que... Investir num rumor pode ser perigoso. Pode ser ruim, tá certo. Então tá aí, com toda a experiência e moral de Ju Mascavo, dá uma olhada aqui no arroba dela em ju.mascavo. Manda ver um salve lá no Instagram. A gente vai... Vai todo mundo, né, aqui fiscalizar esse crossfit aí hoje nos stories. Ela vai provar pra nós que ela tava falando a verdade aqui. E tá tudo certo. 26 graus no Rio de Janeiro. Boa aula pra você, Ju. Tamo junto. Eu sou o Vitor Salmazo. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. See you later, motherfuckers. Tchau, 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 tchau